Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Não sabemos se é um blog, se é um canal, se vai ser só esse vídeo, se vai ter outros, mas a gente tá fazendo esse porque quando deve olhar se saber criticar, é meia dúzia que não sabe de nada. Então a gente tá fazendo esse e vamos ver no que vai dar, né? Exatamente. E nosso vídeo de hoje vai começar falando sobre o histórico de Joelma com a Lua. Sabemos que já há algum tempo existe uma música dela que faz muito sucesso, mesmo que devolve a percussão aqui, né? Que é a tal da Lua me traiu. Escuta só, escuta só. Então, Joelma fala por aí, pelos quatro cantos do Brasil, que a Lua traiu ela, mas ela não conta o que ela fez com a Lua. Exatamente. Existe uma música que é pra todo mundo ver, que conta a história que Joelma chegou a pichar o quadro da Lua. Pois é, minha gente. A Lua está quieta lá no mundo dela, segundo o Sandy, vivendo só no seu mundo triste. Eu não sei se é triste porque eu nunca visitei o mundo da Lua. Exatamente. Mas, mas, Joelma teve a ousadia de subir até lá e pichar o nome de alguém no clarão da Lua. E o pior não bastou por aí. Ela quis pichar o clarão da Lua de forma que todo mundo veja. ou seja, a repercussão da Lua ficou a entender que é a Lua que está aqui... Que está apaixonada por alguém, né? Exatamente. A Lua lá, exibindo o nome de não sei quem que ela puxou. Deve ter sido do Xinguim. Possivelmente. Inclusive, temos outra música que o nome é Lua Luar. Segundo Joelma, a Lua tem um casinho com o sol. A Lua sai de madrugada do romper do sol. Minha gente, uma moça sai de madrugada atrás do namorado. É tipo o tabaco. São quatro da manhã. São quatro da manhã e a outra vai na mão. Gente, isso não é certo. Mas tudo bem. Ela continua dizendo que a Lua sai de madrugada. Uma hora que é o sol, a Lua sai de madrugada. No romper do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol. A Lua, a Lua, a Lua me leva contigo para... Só que é assim. Uma hora ela diz que a Lua vai sair com o namoradinho dela. Tudo bem que é o sol. A Lua me leva para passear. Ela está afim de já entrar no bolo dos outros. Ela não tem nada a ver de sair com o passeio da Lua com o sol. Ela quer ser a vela, né? Ela quer ser a vela. Ela se mata com o cara. Por isso que leva a patada da velha, tá vendo? Mas tudo bem. A Lua se rebota. Paciência tem que vir. Inclusive, depois que ela relata para todo mundo ver esse caso que a gente não sabia que a Lua tem com o sol, ela chega na música da Lua me traiu, esculhambando a Lua e ainda diz, esse é eclipse maldito. Minha gente, o único momento que a Lua tem para se unir com o sol é no eclipse. E ela esculhamba. Ela maldiçoa. Ela maldiçoa a Lua. Ela já fechou o clarão da palma da Lua. Diz que a Lua sai de madrugada atrás do sol, que o sol está chegando. Olha o desencontro. Pede para caminhar com a Lua, para passear e ainda diz que o namoro dos dois é maldito. Não dá certo, Jó. Não dá certo, Jó. E vale salientar que isso possivelmente vai ser no próximo vídeo que talvez não tenha esse valor que tenha causado a traição de Jó. Mas a gente descobriu outro ser da natureza que anda por aí voando, causando discórdia entre os casais. É, esbilhotando a vida alheia, os corações ralheiros, mas isso vocês vão descobrir depois. E no próximo vídeo. Então, vamos analisar melhor o começo dessa música. Ela começa lá dizendo, parece até um conto de fadas, mas assim aconteceu. Eram os dois apaixonados, Julieta aí com o meu, e essa babassã toda. Depois ela vai dizer que pediu para a Lua dos amantes que iluminasse aquela hora. Ela disse que a Lua apoia sacanagem. A Lua não apoia coisa errada, minha gente. A Lua é um satélite. Como é que a Lua lá em cima vai apoiar dois amantes? Não pode. Exatamente. A Lua apoia namorados, casais. Mas os amantes não. Os amantes não. Tá bom? A Lua não trai. Bota o vídeo em casa disso. O ser humano é que trai. A Lua não trai não. Até a Joelma, depois que levou um barco da Lua, entendeu que ela não trai. Reconheceu. Mas já era da Arte. Exatamente. Então, continuando, a Lua não prometeu nada a ela, na verdade. Exatamente. Ela só realizou o pedido. Como é que depois a Lua dos amantes que iluminasse essa hora para esse amor se alisar. Aí depois ela já começa com a questão do eclipse. Porque ela disse, mas de repente, um eclipse maldito, então apareceu. Querida, você fez o pedido. Todos os cientistas, eles fazem um estudo e divulgam questões de eclipse. Se você não estava sabendo que a Lua ia se encontrar nesse determinado dia com o Sol, a Lua querida não ia adiar para realizar o seu pedido. Até porque a Lua e o Sol demoram muito tempo para poder se encontrar. Vamos falar muito tempo. A Lua e o Sol. A Lua e o Sol. E outra. Depois que acontece o eclipse, ela começa a esculhambar a Lua, dizendo que a Lua a traiu. Porque o rapaz desapareceu. Como será que esse rapaz desapareceu? Onde está? Por onde andava? O que causou a revolta no coração dele para ele deixar a Jorama naquele lugar, no meio da rua? Exatamente. Sexta-feira não voltou. Então, a gente não sabe, não é verdade, o que aconteceu. Exatamente. O que a gente sabe é que nessa história toda, a Lua é inocente. E Joelma só colheu tudo que contou. É verdade. Falou da Lua, pichou ela, escutou a boca de amor dela com o Sol. Pintou e bordou com a Lua, com o Sol, com a Lua também. Falou com o Sol, falou com o Sol. E depois, se ferrou, a revolta da Lua veio, e veio brava. Exatamente. Já dizia Fábio Júnior, a gente gobe o que planta. Diz, ninguém vai fugir. Então, Joelma, sinto muito, mas a Lua não te traiu. Simplesmente aconteceu tudo que você plantou. Mas não se preocupou, não. Desejamos a você muito sucesso e que você não mexa mais no que está querendo. Sua vida já está se ajeitando, né? Não mexa com a Lua. Você já está fazendo coisas internacionais, tem músicas até difíceis. Inclusive, esse é um recado para a fã que fez a tal da música, amor de fã. Querida, deixa eu dizer uma coisa. O relacionamento da Joelma com a Lua já não está um negócio muito bom. E você fica dizendo que vai atravessar o oceano vai pegar o foguete e vai para a Lua. Se você chegar na Lua dizendo que é fã de jovem, eu não quero nem estar aqui na Terra. Meu Deus do céu, eu acho que a Lua vai mandar todos os asteroides possíveis para matar todo mundo. Então, minha filha, não vá na Lua. Vá para Vênus, para Marcos, para Plutão, para outra galáxia. Mas não vá para a Lua, não. Pelo amor de Deus. Deixa a Lua quieta, que depois vai fazer uma análise de outras músicas que também mexeram com a Lua. Então, gente, muito obrigada pela sua atenção. Falou, valeu. E vamos ver se a gente faz outros vídeos legais para vocês. Falou, siga aí os nossos snapshots que sempre tem umas análises aí de músicas por lá e outras coisas massas. Então, valeu. Obrigado por ter assistido. Espero que tenham gostado. E depois a gente fala sobre a Lua, fala sobre aquilo que eu sei, que o Lua acabou se relacionando a Lua. Então, galera, a gente esqueceu de falar, né? Todo youtuber que se preze, ele tem que falar isso, né? Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Menina, você fica em dizer isso. Diz tudo também. Diz tudo. Gente, se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha aqui embaixo, compartilhe, mostre o nosso vídeo. Compartilha para todo mundo, para todo mundo, para eles entenderem que a Lua não trair o Joel, mano. Exatamente. Tá bom? E, por favor, não mexa com a Lua não, valeu.